A minha dica é, aprenda algo no Brasil antes de vir pra cá. E eu não tô falando da sua profissão, venha com pelo menos duas profissões aqui pros Estados Unidos. Fala galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tati. E se você veio aqui porque você já assistiu o primeiro vídeo da série Jornada do Tatuador nos Estados Unidos, seja bem-vindos ao segundo vídeo onde eu vou falar do custo de vida nos Estados Unidos, valores de tatuagem e empregos alternativos. Primeira coisa que você precisa saber é que dependendo do lugar onde você vai, as regras mudam. E os custos podem variar muito. Eu vou focar bastante onde eu estou, que é aqui na Flórida. Especialmente como cidades como Miami, Orlando, Tampa. Que tem um custo que você precisa levar em consideração antes de escolher ali a sua cidade na Flórida. Mas claro, se você quiser vir pra outro lugar dos Estados Unidos, você vai usar a mesma linha de raciocínio pra pesquisar sobre outros estados dos Estados Unidos. Uma das perguntas que mais fazem pra mim, que também é uma das primeiras coisas que você tem que prestar atenção na hora de ver, é a moradia. Então, os valores de aluguéis, ele varia de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, você tem criança, você está vindo com família. Você precisa entender que cada bairro da cidade onde você escolher vai variar o valor dependendo da escola. Dependendo se a escola for boa, os valores ali dos aluguéis vão ser um pouco mais caros. Se a escola for mais ou menos, os aluguéis vão ser mais baratos. Porque você precisa entender isso se você está vindo com filho. Você consegue somente cadastrar a sua criança na escola se você morar ali ao redor da escola. No bairro que a escola permite que você cadastre o seu filho ali. Se você está vindo sozinho, como eu vim pra cá, você vai se atentar ali um pouquinho. O que eu acho mais fácil é alugar quarto primeiro. Por quê? Pra pessoas como eu, que não vêm com muito dinheiro, eu comecei ali alugando um quarto. Você não precisa se atentar com três meses de aluguel, com calção, com histórico no país. Então é muito mais prático e muito mais fácil você alugar um quarto pra começar. E muito mais barato também. Claro, se você também tem filho ou está vindo com mais uma pessoa ali, o seu cônjuge, você pode alugar um quarto, vai ficar um pouquinho mais caro, coisa de 200, 300 dólares a mais. Porque, claro, mais de uma pessoa ali vai gastar mais água, mais luz. E é normal você pagar um pouquinho mais caro pra morar em duas pessoas ali num quarto. Tem pessoas ali que alugam quartos que podem morar mais de duas ou três pessoas. Se você está vindo com a sua esposa e o filho, você consegue também alugar. Mas depende do alugar, eles aceitam ou não. Com criança é um pouco mais difícil, mas você ainda encontra. Então vamos falar dos valores, tá? Quartos você vai encontrar aqui na Flórida na faixa de preço de 800 dólares a 1.200 dólares. Dependendo de quantas pessoas também vão alugar junto com você. Essa é a faixa, ela varia dependendo da localização, claro. Mas você pode ali, se está vindo sozinho, separar aqueles 850 e alugar o quarto. Geralmente são bastantes brasileiros que você encontra em grupos de WhatsApp alugando quartos. É muito mais fácil, é muito mais simples. Tem gente sim que cobra um valor a mais como calção pro quarto pra não ter prejuízos. Mas a maioria, como eu até encontrei, eu paguei apenas quando eu entrei. Então eu entrei, paguei o primeiro mês. Próximo mês, paguei certinho. É muito mais fácil, muito mais prático também a negociação. Aluguel de apartamentos. Para você ou pra sua família ou apenas pra você, você vai precisar de alguns requisitos. Que é por isso que eu indico primeiro alugar um quarto, começar a trabalhar, criar a sua renda, abrir a conta no banco. Você já ter aquele histórico ali, daquela renda mensal. Se você já não tem uma renda muito boa no Brasil, você alugar primeiro quarto e não o apartamento. Mas se você já quer alugar um apartamento, tá tudo bem. O que você vai precisar? Três meses, às vezes, de aluguel, tá? Que tem o calção, são dois meses ali e o primeiro mês ali de entrada. Eles vão precisar ali do seu extrato bancário. Você tem que estar comprovando ali, no mínimo, duas vezes ali o aluguel. Então, numa conta bancária deles ou uma conta bancária no Brasil mesmo. Se você já tem aquela renda ali, que você já está ganhando duas vezes mais o aluguel aqui nos Estados Unidos. Outra coisa que você também vai precisar entender. Os contratos, geralmente, eles são de um ano. Eles sofrem variações do condomínio, dependendo das necessidades do condomínio. Mas a média de um apartamento, você vai encontrar, é de mil e trezentos, mil e quinhentos, dois mil dólares. Depende do que você quer. Eu já mostrei meu apartamento em um dos vídeos no meu canal. E esse é um apartamento que eu pago um pouquinho mais caro. E ele é só de um quarto só. Por que eu pago um pouco mais caro? Porque eu quis uma estrutura um pouco mais elegante, um pouco mais nova. Então, é um condomínio novo, um condomínio mais tecnológico. Se você está vindo pela primeira vez aqui nos Estados Unidos, você vai entender que, principalmente na Flórida, não são condomínios muito tecnológicos. Nós, no Brasil, temos condomínios muito melhores que eles. Então, geralmente, aqui são condomínios, assim, de quatro andares, tem escada. O que eu fui alugar, o que eu aluguei, ele tem elevador, já é um diferencial. A maioria deles tem piscina, academia. Porém, depende da estrutura, que tem muitos apartamentos antigos nos Estados Unidos. Então, os valores, eles vão variar ali, dependendo da localização, claro, e dependendo ali também da estrutura do condomínio. Então, são muitos condomínios antigos que você vai encontrar uns valores mais acessíveis. E outra coisa que ninguém te conta. Muitos lugares, eles fazem promoções. Então, principalmente no meu condomínio, é um condomínio que eles estavam com promoção de você alugar sem o calção. Então, pra quem tá começando, é uma ótima você conseguir esse tipo de promoção em condomínio. E acontece muito, tá? Eles fazem uma promoção ali que você não paga o calção de imediato. Porém, você pode dividir esse calção com os aluguéis, tá? Então, esse calção não é que você não vai pagar, ele vai estar ali dividido. E no final, você não vai ter o direito de pegar aquele dinheiro de volta, porque você dividiu ali o valor. Mas é muito mais prático de você alugar. Porque, geralmente, o que você precisa pagar além do calção? Você precisa pagar a administração, que vai dar uns 200, 300 dólares pra documentação e tudo. Você precisa pagar a aplicação. Aqui, você não simplesmente conversa com o corretor. E aí, se você fechar, você pagou? Não. Se você quiser entender, se você quiser saber se você realmente vai ser aprovado com aquela aplicação, você vai ter que pagar. Então, geralmente, ele vai ir ali de 50, 75 dólares a 100, 120 dólares, dependendo da localização, tá? Então, esse valor, ele não é negociável ou ele também não volta, às vezes, pra você, tá? Não foi aprovado? Às vezes, não devolve o dinheiro. Então, presta bastante atenção, faz você mesmo a pesquisa, como que tá seu extrato bancário, será que, realmente, aquele aluguel você vai conseguir comprovar? Geralmente, dá certo ou não. Então, depende muito do que você já está ali ganhando no país ou que você já tem ali de histórico extrato bancário trazendo do Brasil. Se você não tiver ali, pelo menos, os três meses aqui, já ganhando aqui. Outra coisa, prestem bastante atenção como está a sua estrutura aqui nos Estados Unidos. Por quê? Se você deixar de pagar aluguel, no máximo, ali, você atrasou 10 dias do seu aluguel, além de ter multa, que é cara, eles já entram muito rápido com o processo de inviction, que é despejo. É, recebendo essa carta de inviction no seu nome, você fica marcado pelos Estados Unidos inteiro. Você não consegue alugar outro lugar. Além de quarto, você consegue alugar, porém, nem em hotel você consegue ficar mais de 20 dias com o inviction no seu nome. Então, presta bastante atenção. Não dê um passo maior com a perna. É, por isso que eu indico muito, alugue um quarto primeiro, vê ali como que você vai se estruturar ali no país, se você já conseguiu um emprego, quanto que você vai ganhar, pra realmente ir certinho ali pra um apartamento que você vai ter certeza que você vai conseguir continuar pagando. Principalmente na Flórida. Eu acredito que é um estado muito de altos e baixos, porque é um lugar muito turístico. Então, você sempre tem que estar ali, pelo menos adiantado, um mês aí de antecedência pra não acontecer de ficar sem emprego, de ficar sem trabalho. Se estruture. Isso que eu tô fazendo aqui, no meu canal do YouTube, é pra ajudar vocês, ajudar todas as pessoas que chegam no meu Instagram, fazem perguntas. Então, eu estruturei aqui todas as perguntas que me fazem e eu estou passando totalmente grátis pra vocês, totalmente de graça, todas as informações que muitas pessoas não falam ou muitas pessoas omitem pra vender algo pra vocês, quando vocês chegam aqui. Então, prestem atenção. Já se inscreve no canal também, deixa seu like, que não custa nada. Isso tudo que eu tô fazendo leva tempo. Então, vai ser uma grande ajuda se você já se inscrever no canal e deixar o seu like. Outra coisa que muitas pessoas, muitos tatuadores, né, querem saber, porque esse aqui é focado pra tatuador, porém, vai te ajudar, vai ajudar qualquer pessoa que queira vir, que queira entender como que é vir pros Estados Unidos. Até de pessoas de outras áreas que são parecidas com a nossa, que tenham mais ou menos as mesmas leis, as mesmas regras pra vir pra cá. Valores de tatuagem. Galera, o valor, ele varia muito da sua experiência. Aqui você vai encontrar muitos tatuadores também que têm valores mais baratos, que têm valores mais caros. Geralmente são pessoas que já estão aqui mais estruturadas, que cobram mais caro. A Flórida é um país cheio de pessoas latinas, muitos brasileiros. Então, você vai ver que tem valores de tatuagem pra tudo, porém, como no Brasil, a qualidade também vai variar, dependendo da experiência do tatuador. Então, muitos tatuadores americanos, eles cobram por hora. Muitos tatuadores latinos, eles fazem aquele pacote que a gente sabe, né? Olhou a tatuagem, sabe quanto tempo vai levar, já passa o valor completo da tatuagem, que é o que eu faço. Eu não cobro por hora, eu cobro pelo trabalho que eu vou ter ali naquele dia. Então, vai variar ali. Tatuagens pequenininhas. Aquela tatuagem que a gente vai gastar uma agulha só. Tatuagem que a gente vai fazer muito mais rápido. Você vai cobrar aí mais ou menos 60, 70, 100 dólares o mínimo aí de tatuagem. Eu já vi, eu já vi no Facebook, tatuadoras iniciantes. Porque se eu entrei no Instagram da pessoa, eu vi que a pessoa saiu de uma micropigmentação pra começar a tatuar. A gente sabe, nós tatuadores sabemos que a qualidade da tatuagem não vai ser de um tatuador ali, principalmente alguém que tá iniciando, um tatuador mais profissional. Então, eu vi já cobrando 50 dólares. Eu acredito que é muito barato. Porém, usou uma agulhinha ali, vai ser algo meia hora, tá tranquilo, dá pra você competir no mercado. Agora, foque em tatuagens maiores, foque em estilos maiores, que você vai ganhar mais dinheiro. Eu fiz essa troca no meu Instagram, você pode ver que eu tatuei muito fine line, mas eu sempre tive um estilo próprio. Então, até no Brasil, o meu valor, ele já era um pouco mais alto. Eu não competia tanto com a concorrência. E aqui eu estou fazendo a mesma coisa, porém, são trabalhos maiores. E os valores são acessíveis para meus clientes, porque, principalmente na Flórida, em qualquer lugar do mundo que eu já tatuei, a gente sempre atrai pessoas parecidas com nós. E quem são essas pessoas que são parecidas com a gente? São estrangeiros. São pessoas que, principalmente aqui na Flórida, vai ser pessoas latinas, pessoas de Cuba, pessoas Venezuela, Brasil. Então, são pessoas ali que já não gostam muito de gastar muito dinheiro, né? Que já procuram a gente por isso, que acham que vai ser um pouco mais barato. Porém... Eu sempre ali bato pé na qualidade do trabalho. Então, vai variar ali. Você vai conseguir ganhar um pouco mais de dinheiro trabalhando aqui do que no Brasil? Às vezes, sim. Então, depende muito do seu marketing, depende muito da qualidade do seu trabalho. E, claro, gente, vai uma nota, vai uma nota de Facebook Ads, Google Ads, para prospectar clientes. Não adianta ficar só no boca a boca, principalmente no começo. Por hora? Quer cobrar por hora? Quanto que, mais ou menos, um estúdio de tatuagem está cobrando por hora? Depende muito do estúdio, mas chega a variar de 80 dólares a 300 dólares, dependendo do tatuador. Outra coisa, se querem trabalhar para você, legal, dá certo, sim. Para trabalhar para você, você vai ganhar mais dinheiro. Porém, se você quiser começar num estúdio de tatuagem, para você começar a prospectar um pouco mais de cliente, ganhar um pouquinho de dinheiro para você, guardar aquele dinheiro ali para você prospectar seus próprios clientes com marketing, é legal, uma boa também. Foi assim que eu comecei. O que acontece? Quando você tatua em algum estúdio, dependendo do estúdio, eles pagam para você uma comissão. Então, mais ou menos, você vai ganhar em torno de 60%, 50%, 40%, dependendo do que eles proporcionam para você. O estúdio que eu estava trabalhando, eu ganhava 50% de todo o trabalho que eu fazia, porém, os materiais eram meus. E a única coisa boa do estúdio que eu trabalhei era dentro de um shopping. Era por isso que eles pagavam ali, eles tiravam 50% deles, por ser uma localização mais cara e por realmente eles trazerem mais clientes pela localização. Não que eles estavam gastando com marketing, especialmente para cada tatuador, e sim por causa da localização. Empregos alternativos. Porque se eu falar para vocês que é possível vir tatuando, qualquer pessoa pode vir tatuar, eu vou estar mentindo para vocês. E aí eu vou criar uma legião de tatuadores na minha porta, querendo minha cabeça. Então, preste atenção, eu não cheguei aqui tatuando. Muitas das pessoas, independente da profissão que venha para cá, às vezes não começa na profissão deles. Existem muitos empregos alternativos, tá? Que é os empregos que vocês já conhecem, que vocês já veem pessoas aqui nos Estados Unidos ganhando dinheiro com isso. Que é faxina, construção, pintura. Então, a minha dica é, aprenda algo no Brasil antes de vir para cá. E eu não estou falando da sua profissão. Venha com pelo menos duas profissões aqui para os Estados Unidos. Ah, tá. Tem uma faculdade legal. Faculdade até você consegue, até o documento, se você fizer a pesquisa certinho da faculdade que você fez, do curso que você fez. Agora, se você quer um trabalho mais rápido, aprende qualquer coisinha que dê para fazer aqui. Pintura, faxina, construção. Porém, outra coisa. Tati, eu sei fazer tudo isso. Você vai vir aqui, você vai começar do zero como ajudante para essas pessoas, tá? A não ser que você abra a sua empresa e prospeque os seus próprios clientes. Que é o que a gente vai fazer com a tatuagem. Então, a gente está falando de emprego alternativo, que é o degrau para a gente começar ali a tatuar. Um dos meus empregos alternativos que eu comecei aqui foi em um hotel. Não foi em faxina, não foi o que a maioria das pessoas fazem. Por quê? Olha, presta atenção no diferencial. Eu falo inglês. Muitas das pessoas que falam inglês, elas conseguem empregos um pouco melhores do que outras pessoas que não falam. Porque elas vão depender, as pessoas que não falam, elas vão depender da comunidade brasileira para ser ajudantes do trabalho, que qualquer trabalho que eles estão fazendo. Então, se você fala inglês, pode ser que você encontre mais oportunidade de trabalho. Agora, se você não fala inglês, você vai depender muito da comunidade brasileira ali te adotar ali para você virar ajudante deles. Aqui na Flórida, é um dos lugares que mais pagam mais barato por hora, tá? Então, você vai tirar aí pelo menos 15 dólares a hora. Mas tem lugar que você vai te pagar 20 dólares a hora. Depende muito do que você trabalha. Agora, esses trabalhos, assim, de helper, de faxina, você tira mais ou menos ali um bruto todos os dias já específico que a empresa vai te pagar. Então, geralmente, 100 dólares, 120, 150, 200 dólares depende do que você está fazendo ou do nível de trabalho também que você está ali agregando para essas pessoas. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O próximo vídeo vai ser um dos mais importantes. Eu vou falar de licenciamento e legalização da profissão nos Estados Unidos. Então, fiquem aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho também para vocês querem saber já do próximo vídeo. Galera, vai estar muito bom. Espero ter ajudado vocês, aberto a mente de vocês para essa jornada. Principalmente você que está pesquisando na internet, não está encontrando. Tem um monte de charlatão aí falando um monte de besteira para vocês. E aqui eu vou colocar o pé de vocês no chão, tá? Porque eu estou falando a verdade e eu estou falando com pessoas que eu acredito que sejam parecidas comigo, que não tenha já a vida ganha para ver para cá. Então, espero que gostem e até o próximo vídeo.